Música Geeks do meu Brasil Edson Rossato falando aqui Mais um programa em contexto O programa que traz semanalmente entrevistas sobre literatura Quadrinhos, cinema, TV e cultura pop E hoje, quadrinhos com o meu amigo Alex Mir Grande Alex Mir, tudo bem? Tudo bem O Alex Mir é um roteirista de quadrinhos Ganhador do prêmio HQ Mix Considerado o Oscar dos quadrinhos no Brasil Bom, gente Hoje vocês não podem mandar Mandar perguntas pelo Pelo WhatsApp, porque hoje é um programa gravado Que eu vou ter que fazer Alguma outra coisa aí Acho que é porque é Semana Santa É, Semana Santa Acho que é isso daí E aí não vamos conseguir Conseguir fazer ao vivo Mas Vocês não podem mandar perguntas pelo WhatsApp Mas podem seguir a Rádio Geek nas redes sociais No Instagram, no Face e no Twitter Arroba Rádio Geek BR Vamos lá então Hoje nós vamos falar sobre quadrinhos Mitologia africana nos quadrinhos Você é autor da série Orixás Que são Orixás do Orum Awaiê O segundo qual foi? O segundo foi o Dia do Silêncio Certo O terceiro foi o Em Guerra E o lançamento agora Que foi lançado na Comic Con no passado O Renascimento Renascimento, legal, legal Você Elas tratam exatamente do que Alex? Elas contam a história dos Orixás? É isso? É Começou contando como foi Na visão da mitologia africana No mito da criação A série Orixás Na verdade São adaptações De lendas da mitologia africana Eu gosto muito de falar Mitologia africana Porque Não é uma mitologia diferente De qualquer outra Que tem no mundo Mitologia grega Romana É que eu já ouvi falar assim Religião Religião Se Quando é tratado Por alguém que não conhece Outra religião É chamada de mitologia Então se eu falo De cristianismo Eu sou cristão Eu falo de cristianismo Cristianismo é religião Agora se a pessoa Que não acredita Mas é uma estudiosa Chama de mitologia No caso Você trata como mitologia africana Mas tem pessoas Que Você É um bandista Por exemplo Não Na verdade Eu era católico Católico Não sei muito bem O que eu sou agora Você é um ser humano Como todos nós Mas Você trata Da criação Uma pessoa Uma pessoa que é um bandista Ela pode Ela pode Entender que isso Como foram conduzidas As histórias Elas foram conduzidas Com respeito Esse tipo de coisa Ou é como Como você pega assim Um deus nórdico E transforma Num Num super herói Não Tudo foi feito Em cima de muita pesquisa Na época Que eu comecei A fazer A pesquisar Para fazer A orixás Na verdade A gente não tinha Muito material Tinha muito material Em língua francesa Em inglês Agora Brasileiro mesmo Em português Tinha muito pouco Tinha algumas revistas Um ou outro livro Então tudo foi feito Em cima de um material Baseado em lendas A mitologia africana Ela é oral Basicamente Eu sempre fui muito oral Verger Que começou Pierre Verger É Começou a colocar isso No papel Então De lá pra cá A gente tem A mitologia escrita Antes disso Era muito oral Então ele percorreu Ele fez mais ou menos O que o Cascudo Fez aqui no Brasil Câmara Cascudo Então ele percorreu A África Pegando essas lendas Então tudo é baseado Em cima daquilo Que está escrito Que a gente tem De material escrito Então tem muito estudo Inclusive Essa é uma É uma pergunta Que eu tinha aqui Que eu ia fazer lá na frente Mas já que você tocou no assunto Eu vi que tem um monte De referências bibliográficas No final das HQs Quanto tempo leva De pesquisa Antes de finalmente Parar Sentar E escrever o roteiro Olha Quando eu começo a escrever Quando eu vou começar a escrever A primeira parte Realmente é da pesquisa Geralmente Eu sigo dois caminhos Eu já tenho Aquilo que eu quero fazer Aquela ideia Eu vou seguir Por exemplo Renascimento Eu queria fazer Alguma coisa Que tivesse A ver com O renascimento Do personagem De alguma forma Ele mudasse Durante a história Ou então Eu leio as lendas Eu vou lendo os livros E aí eu vou pegando Algumas coisas ali E vou juntando Então depende muito Do que eu estou Da hora Da inspiração Na verdade E cada HQ Trata de Orixás específicos Ou é tudo misturado Tipo A mitologia Da Marvel No cinema Um aparece no outro Não Na verdade O primeiro Do Orum Oae Foi feito De uma forma Bem planejada Que a gente queria Colocar O mito da criação Então todas as lendas Que tinham a ver Com criação A gente Eu juntei Coloquei uma trama Usei um pouquinho Ali de liberdade Poética Até porque As lendas E celas Não se ligavam E aí a gente Começou a fazer Preparar o roteiro As histórias Baseado nisso As demais histórias Elas são adaptações De lendas Mais cruas Digamos assim O dia do silêncio Por exemplo Ele nasceu Antes do Orum Oae Que existia uma revista Que se chamava Orixás Era da editora Minuano E aí a gente Apresentou o projeto Eles gostaram Nós publicamos Três histórias Três adaptações Essas três adaptações Eu compilei No dia do silêncio Depois Ela veio antes Mas foi publicada Depois Numa ordem E como surgiu A ideia O cara era católico Ele falou Ah não Vou fazer Sei lá Eu era católico Também Na igreja Comecei a escrever Também sou escritor Comecei a escrever Sobre vida de santos Dos santos Lá Santa Luzia Porque eu via Tudo aquilo Lá dentro Da igreja E resolvi Fazer lá Para facilitar Para os velhinhos Entender a história Dos santos Essas coisas Agora como é que um católico Quer escrever Sobre uma outra Religião Outra mitologia Como surgiu isso Eu tinha Eu sempre li muito Histórias de super-heróis Então eu comecei Escrevendo Super-heróis Meus primeiros Progém Minha primeira publicação Foi o Defensores da Pátria Que era um grupo De super-heróis brasileiros Que não se levavam a sério De forma nenhuma Era comédia Era Era bem Liga da Justiça Do Giffen Do Demêntes Voltado para o humor Só que aí Eu tinha um personagem Que como cada estado Cada estado não Cada representante Cada herói Ele representava um estado Eu queria colocar Alguma coisa Representando a Bahia E o que me veio Na cabeça na hora Foi o Orixás E eu coloquei o Ogum Então eu peguei A ideia do Ogum E criei um personagem Um super-herói Eu publiquei o primeiro E não publiquei mais nada Depois Eu queria fazer a continuação O que eu fiz? Eu comecei a procurar Coisas sobre o Ogum Que eu queria fazer As próximas histórias Com ele E com o personagem central E aí foi onde eu me deparei Com a revista da Orixás Comecei a ler as lendas Que tinham lá E cara Me apaixonei Eu falei Isso é muito legal Isso dá quadrinhos E aí eu chamei o Caio Eu falei Vamos fazer isso daqui Tô com esse projeto Caio Majado O pessoal vem aqui Acho que a gente conhece Todo mundo É que assim Coincidentemente Eu sei do que ele tá falando Mas a pessoa O texto tem que falar O nome e sobrenome Da pessoa Foi o Caio Majado Foi até no lançamento dele Na livraria HQ Mix Do Consequências Que é um álbum dele E aí eu conversei com ele Ele falou Vamos fazer Vamos Aí eu apresentei pro editor E o editor ele já gostou E a gente já começou a publicar Então foi desse jeito que surgiu Foi meio por acaso mesmo Mas eu cheguei a entrar nisso Na primeira pergunta Mas eu queria que você explicasse melhor Mas esse trabalho Ele tem um público religioso Você falou que é como super-herói É uma coisa Dá uma história mais ampla Quadrinhos e tal Mas o público umbandista Vai gostar disso? Ou vai falar Olha, isso aí não tá bem assim Olha, Edson A gente tem Eu tenho vários tipos de público E o público umbandista É um deles As críticas que eu tenho tido Da Orixá São muito positivas Então Eu creio que o público Tá gostando Pelo retorno que eles têm me dado A gente tem um volume De pessoas muito grande Que vêm em feiras Em eventos Principalmente na Comic Con Falar que gostaram Que estão passando Pros filhos E tudo mais Então Eu costumo dizer Que Orixá Ele é uma revista Que ele pega dos 8 aos 80 E pra qualquer tipo de público E a minha intenção Foi essa mesmo Que eu não queria pegar Só o pessoal do quadrinho Eu não queria pegar Só o pessoal de religião Não A ideia É levar Pro grande público Justamente É Essa O que é o Orixá É tirar essa coisa As pessoas ainda Têm um preconceito Muito grande Com a mitologia africana Sim Isso veio da época Também Da escravidão O pessoal Tem uma Não é lenda Mas assim Foi um jeitinho Que o povo O povo negro De origem africana Conseguiu Continuar ainda Cultuando Seus deuses Seus orixás Aqui no Brasil Foi associar O orixá A um santo católico O pessoal Falava assim Sei lá Chegava lá O feitor E falava assim Ah você tava Adorando outros Outros santos Não Não Esse daqui Esse aqui É o São Jorge A gente só chama De outro nome Mas não é verdade isso Não é que é outro nome Foi um jeitinho Que eles conseguiram É o sincretismo Então por exemplo São Jorge É o Ogum Mas não é que ele é o Ogum Nem o Ogum São Jorge Na verdade Eles fizeram isso Pelo que você falou mesmo Então era proibido Eles adorarem Os deuses deles Então eles começaram A adorar os Deuses católicos Mas como era Um sincretismo mesmo Aquele é o Ogum Pra mim é o Ogum Então tem isso mesmo Entendi Como é trabalhar Com os desenhistas Vocês trabalham em conjunto Nas histórias Ou roteiro que manda Olha Eu costumo Estar bem aberto Às opiniões Dos desenhistas Até porque Eu penso numa coisa Ele pode estar pensando Numa coisa até melhor Do que eu estou pensando Então eu passo O roteiro pra eles Eles leem Alguns dão alguma dica Uma sugestão Uma coisa ou outra A gente analisa E aí a gente vai conversando E vai mudando a história É Eu senti isso também Quando eu fiz Eu trabalhei com os mesmos desenhistas Que você O Laudo E o colorista O Laudo Ferreira E o colorista O Marvin Olli Na época Que eu fiz o História do Brasil Em quadrinhos E às vezes Eu tinha lá Uma solução Pro roteiro Olha Assim Assim Essa página Essa página Vai ter Seis quadrinhos E Nesse quadrinho Tem esse personagem Da direita pra esquerda Falava tudo isso daí Só que aí Quando eu chegava lá Pro Laudo E um grande abraço Pro Laudo aí Quando eu chegava lá Pro Laudo E Ele falava Edson Esses dois quadrinhos aqui A gente pode juntar Num só E Esse quadrinho aqui Dessa página Seguinte Dá pra fazer assim Então ele dava uma solução melhor Pro que eu tinha pensado Acontece muito isso Sim E é legal essa troca Porque a história Ela tende só a ter mais qualidade A ganhar Então Eu acho isso muito importante Eu acho que essa coisa De chegar e cravar Falei assim Não, é meu roteiro E tem que ser desse jeito E pronto É um saco ser roteirista Só Olha, é É, não é? É Eu já tô treinando a Monique Por exemplo A minha filha Pra ela desenhar Entendeu? Que bom Ela vai ter que me dar um retorno De alguma forma Porque, gente São dois roteiristas Que estão aqui Falando com vocês Aí você vai Você apresenta Sua HQ Pras pessoas A pessoa fala Ah, você só Como que é? Você desenha também Ou só escreve Como se se escrever A história fosse fácil É Pois é É frustrante Ouvir essas coisas Pois é Porque Independentemente de qualquer coisa A história que você gostou E tal Claro, as pessoas vão Fisicamente olhar Assim O desenho Então É como É como uma banda Você acha que o vocalista É o É o chefe Mas não é assim, né? Porque é o que ele mais aparece ali, né? O desenhista também Mais aparece Mas assim Dá um trabalho Fazer as histórias Com certeza Não basta Não basta É Falar Olha Aqui Essa história vai ser assim Desenha aí Não é assim que funciona Você sabe quando eu vou autografar Como eu não sei desenhar Né? Então eu Cada obra minha Eu faço um texto Próprio pra aquela obra Um autógrafo próprio Né? Então Já pra ter um Uma coisa mais Você ainda tem criatividade O primeiro autógrafo que eu dei Eu lembro que eu fiz assim Meia página No segundo Já foi menos No terceiro Obrigado pelo carinho E alguma coisa assim Na hora de autografar Eu não consigo mais Faz muito tempo Eu não consigo mais Escrever mais do que isso Ah, eu já vou fazendo Umas frases já de efeito Já Já pensa antecipadamente Tá, quem são os desenhistas? A gente falou, né? Tem o Laudo Que eu vi ali É, tem o Laudo O Laudo participa desse último O Laudo e a Germana Viana Germana Viana São duas histórias Com o Marvignoli também Participando nessa, né? Mas o Omar tá Ele tá colorindo só Tá colorizando, isso Ah, ele não desenhou nada Porque ele também é um ótimo desenhista Sim, sim É um excelente desenhista O Em Guerra É o Estefano e o Alex Genaro Ao Estefano? Ao Estefano Nossa, eu falo errado o nome do cara Ele nunca me corrigiu Eu falo ao Estefano É ao Estefano? Eu falo ao Estefano Ao Estefano Tá, beleza É, o Betão, né? Para os índios Tá bom É, o Dia do Silêncio É o Caimajado O Rumo e o Yei O Dia do Silêncio É o Caimajado Caimajado São os dois Ele, ele Tanto as três histórias Do Dia do Silêncio Quanto toda o Rumo e o Yei Tá, em 2017 Você ganhou o H... É o segundo HQ Mix, né? Sim Você ganhou o HQ... O primeiro foi injusto Você sabe, né? Você sabe que foi muito injusto Aquele lá Em 2017 Você ganhou o prêmio HQ Mix Pelo Alborixaz Em Guerra Qual foi a importância Desse prêmio? Cara, é... Foi... Teve uma importância, assim Muito grande Primeiro Para brindar A coisa do trabalho Né? Que vem aí desde 2009 Com a publicação Na revista Orixaz E tudo mais É... Segundo também Para mostrar É... Que... É um tipo de quadrinho Que pode agradar também, né? A gente tem... É... Todo esse movimento Da questão racial A questão negra E tudo mais É... É uma cultura Que são nossas raízes, né? Então... É... É muito importante Realmente a gente ter Esse tipo de material A gente... É... Para você ter uma ideia É... Oro 1E Ele foi para as escolas Porque ele entrou no PNBE Né? É... E eu fui em várias escolas No PNBE Quantos exemplares São distribuídos Para as escolas? Você sabe dizer? É... Que... Se não me falha a memória É um por biblioteca de escola Um É... Estadual Um por biblioteca Um por biblioteca É... Vai CD Vai tudo mais O Oro 1E Ele teve 29 mil exemplares Nossa! Muito bom, hein? É... É... Foi bem legal Né? É... É... A gente... Eu tenho vários retornos De professores No país inteiro É... Falando da facilidade Da dificuldade Em colocar isso Em sala de aula Então quando a gente vê Uma obra com o Mourishas É... É... E também com o Mangola Djanga Agora que ganhou, né? O Eisner e tudo mais É... É... Quando a gente vê uma obra Assim... É... Está... Ganhar algum prêmio Tá... À frente Assim de... É... Se mostrando Isso é legal, né? Cara Isso é muito bom É... É... Representativo Digamos assim E você... É... Você... Esse... É... Você ganhou o HQ Mix Por esse daqui Isso E esse... E ele... Não foi esse pro PNB, né? Qual que foi o PNB? Foi o Dorum Aí Foi o primeiro Tá Esse último aqui Você fez pelo Catarse Foi Catarse Catarse Foi só o último que você fez? Foi o em guerra Que ganhou o HQ Mix E agora o Renascimento Como é que é? Como é que é o... O Catarse Pra esse tipo de trabalho? Você consegue chegar sempre na meta? Passa? Tem completado o bolso? Olha O em guerra É... A gente conseguiu 40% Em guerra qual foi? Foi o... Esse daqui Tá Quando eu perguntar qual foi Eu falo assim É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto Porque aí fica mais fácil de... É o terceiro De fazer o terceiro É o terceiro 40% Você tinha pedido quanto? Tinha pedido 5 mil A gente pegou 2 mil e alguma coisa Tá 2.300, 2.500, alguma coisa assim É, mas mesmo assim, cara É... Você consegue... É como se fosse uma venda antecipada É ótimo Sim É ótimo Ajuda muito Em nenhum momento eu reclamo Porque era 2 mil e pouco Que não saiu do meu bolso Sim, claro Tá, e o último? O Renascimento, ele conseguiu mais da meta Acima da meta A gente pediu 5 mil também É E ele conseguiu 7 mil Então ele foi 120%, né? Então 20% acima da meta É... É legal que o público cresceu Né? Então a gente consegue ver isso bem claro, né? Então o público do... Do em guerra Ele já cresceu pro... O Renascimento Muito bom Muito bom mesmo É... Você pensa em novas edições da série? Sim A gente já tá fazendo uma já Vai se chamar em primeira mão, hein? Aham É... Tem algum som de primeira mão aí? Não tem? Nem do Jornal Nacional? Não, não é do Jornal Nacional É do Plantão da Globo Tá bom Vamos pensar, Gabriel, um desse daí Pra quando for exclusivo, né? Ele vai se chamar Orixás Morte Morte Estou fazendo uma coisa que eu não fiz Desde Ouro 1 Aê, que foi o primeiro Que é uma história só A edição toda, é uma história única Fechada Porque todos os outros são coletâneas de pequenas histórias O Dia do Silêncio São três histórias curtas O Renascimento e o Enguerra são duas histórias O Ouro 1 Aê, apesar de ser em cinco capítulos Mas é uma história só E aí também ele vai puxar uma história só É uma trama só Legal Que outros trabalhos você já produziu? Eu lembro que tem um que é o Valkyria, né? O que é o Valkyria? Eu li faz tempo, cara O Valkyria Ele é uma guerreira que vive num Brasil pós-apocalíptico É legal que o Valkyria Ele começou uma coisa ali Meio Kona, meio Sônia E agora ele tá indo pelo caminho da ficção científica O que a gente tá fazendo agora Que tá saindo, inclusive, agora no site Petisco.org É uma aventura dela Que vai começar a sair agora Que é ela já no espaço Tem todo um Um antes, né? Pra ela chegar ali Mas é legal que a gente tá brincando bastante com a personagem O Alec Genaro, que é o co-autor É o desenhista Ele coloca muitas referências Do Brasil de hoje Nesse Brasil pós-apocalíptico Então a gente brinca bastante com isso E eu gosto muito de ficção científica, cara Eu tô me divertindo com isso agora É, mas esse Mas o Valkyria Ele é de uma De uma história É uma HQ própria Tinha um Tempestade Cerebral Era seu ou não? Tempestade Cerebral Era, né? Que foi o que saiu Depois dos Fessores da Pátria Ele ficou cinco edições Só que Tempestade Cerebral Era um mix Uma revista mix Onde tinha trabalhos meus Onde saiu a Valkyria E a Força Mística Ah, então aí a Valkyria saiu ali E ganhou uma revista própria depois Isso, que pegou uma revista própria depois Tem duas edições prontas aí Já e uma já publicada E a gente tá preparando a terceira agora Você aconselha trabalhos variados Ou então o desenhista Peraí que me perdi aqui Você acredita em trabalhos variados Ou você se concentrar numa série, por exemplo? Olha, eu acho que Eu mesmo gosto de escrever sobre várias coisas Eu tenho um segundo tempo que é sobre futebol, por exemplo Bastido de futebol Só que assim Orixás já é uma coisa que eu Praticamente eu estou me forçando A publicar todo ano Porque eu já tenho um público pra isso Então as outras Eu vou fazendo ali Entre uma coisa e outra Entre Orixás e tal Pegou aqui Agora eu vou fazer isso daqui Porque o meu público de Orixás Ele é muito bom Então isso me dá um retorno Onde eu possa estar fazendo outras coisas também Tá bom Pra terminar Como as pessoas podem comprar Foi legal Parabéns pelo trabalho Valeu Pessoal de casa O meu Instagram Arroba Rossato.Edson Com dois S e dois T Rossato E da Rádio Geek E nas redes sociais Tanto Insta Quanto Face Quanto Twitter Arroba Rádio Geek BR Semana que vem Quinta-feira Às 18 horas Estaremos aqui de novo Na Rádio Geek Não percam Rádio Geek Apaixonados por Oxalá